A Prefeitura de Codó está eliminando o desperdício e aumentando a eficiência na gestão. Para garantir uma cobertura em todas as áreas da saúde, a Prefeitura reformou, reequipou e abasteceu com medicamentos as 18 unidades básicas de saúde, as UBSs. Com 30 equipes de saúde da família e 12 equipes de saúde bucal, ampliamos a cobertura da atenção básica. O Programa de Atenção Domiciliar já atende 120 pessoas. A Central de Regulação do SAMU foi totalmente reformada e reequipada. A Nefroclínica oferece tratamento de hemodiálise para pacientes de Codó e região. Já são mais de 5 mil procedimentos de tratamentos por hemodiálise. No HGM, a urgência e a emergência passaram por ampla reforma, grandes investimentos em novos equipamentos e agora uma equipe médica comprometida com a sua saúde atua diariamente. Prefeitura de Codó. Mais avanço, mais conquistas.